Nós estamos na oitava Ciretran aqui de Campo Mourão para te mostrar que esse é o chefe atual da unidade, Leandro Cristiano da Silva. Você já conhece, a gente já mostrou outras vezes aqui em várias reportagens. Mas o que a gente quer mostrar mesmo é a galeria de ex-chefes, que foi inaugurada hoje aqui. E olha só quantos quadros, na verdade só tem uma em todo o Paraná, que é a unidade de Campo Mourão. E essa inauguração contou com a presença de várias autoridades e, é claro, do chefe atual, Leandro Cristiano da Silva. Vou conversar com ele a partir de agora, essa iniciativa sua que vale muito a pena, né? Olá, Lado Lino, olá amigo da TV Carajás. Quero aqui agradecer imensamente a todas aquelas pessoas que me ajudaram. Os despachantes, o Centro de Informação de Condutores, que são as autoescolas, em especial o doutor Dirceu Jacobi, que me ajudou a auxiliar na parte administrativa, na parte financeira, de fazer o contato com as pessoas. Porque sozinho você não consegue fazer nada. Então tivemos aqui a iniciativa, juntamente conversando com os despachantes e com o doutor Dirceu Jacobi, conseguimos contactar os familiares, pessoas que alguns estão em nosso meio, outros já se fazem parte de nossa memória. Mas o certo é que hoje está sendo um marco aqui na Setã de Campo Mourão. Primeira unidade do Estado do Paramá, a ter a sua galeria própria, uma galeria contando a história de quem passou e contribuiu com o seu trabalho para o andamento desse grande órgão que está prevendo na vida de todos, que é o Detran Paramá. Aqui em Campo Mourão, chamamos de oitava. Então quero agradecer àqueles que tiveram presente, às autoridades, prefeitos, vereadores, chefes regionais, regionais, advogados e todo o público geral que vieram prestigiar e também abrilhantar o evento de hoje, onde nós queremos deixar o legado de isso aqui ser dado sequência. Aqueles que virão após a minha saída, porque nós estamos de passagem. E também agradecer em especial a equipe técnica. Quem que é essa equipe? A equipe de servidores concursados do Detran. São eles que também ajudaram a trazer o Detran até os dias atuais, porque o chefe, sem uma boa equipe, não chega a lugar algum. Então eu agradeço muito a minha equipe, que auxiliou os demais chefes, e também me auxiliam para que eu possa tomar decisões corretas e decisões sábias. Então tudo isso também aconteceu por causa que existe uma equipe de carreira, uma equipe técnica, que trouxe também e auxiliou os demais chefes. E eu sou imensamente feliz e agradeço a Deus por esse momento propício e oportuno de estar aqui hoje inaugurando a primeira galeria do Detran no Estado do Paramá. Leandro, e não é uma tarefa simples ser chefe da oitava Seretran? Não é simples, visto que nós temos que lidar com pessoas, com próprios servidores e também com os demais municípios que estão sobre a nossa jurisdição. Então nós temos uma abrangência muito grande dos municípios que necessitam desses serviços. Transferência, habilitação, emplacamento, troca de carroceria, enfim. É muitos serviços que estão inseridos dentro desse órgão. O Detran faz parte da vida das pessoas. Todo mundo praticamente precisa do Detran, ou para um veículo vir para o seu nome, ou para uma habilitação, para alguma coisa. Então é um órgão de extrema importância, ao qual ele nos traz também algumas responsabilidades a serem cumpridas. E diante desses desafios, nós estamos aqui hoje inaugurando essa galeria e dizendo que o nosso coração está jubilando de alegria. Certo, Leandro Cristiano da Silva, é o chefe atual então da oitava Seretran. É bom ressaltar que cada foto dessa daqui tem uma história. Cada foto dessa aqui representa alguém que assumiu a Seretran aqui de Campo Morão. Até chegar no chefe atual, que é o Leandro, que sempre grava com a gente, sempre está à disposição, trazendo, esclarecendo dúvidas acerca de tudo o que acontece aqui e também no trânsito da nossa cidade.